Olá, bem-vindo ao nosso vídeo. Já estamos no esquenta Black Friday e sei que você está com muita vontade de aproveitar as ofertas, mas está pensando, será que devo? Esse site é seguro? Essas promoções são verdades? Calma que aqui no nosso canal Mulher Mãe nós fazemos esse trabalho de garimpar as melhores informações e dicas para você economizar e ter segurança na hora da sua compra. Para começar e você não perder nenhuma informação, já se inscreve no nosso canal, porque vamos trazer informações de promoções nos outros episódios também. Assista ao vídeo ou até o final que tem um presente, que você não pode perder. Então vamos lá! Agora vou mostrar para você as melhores lojas nesse Black Friday, com os melhores descontos para você fazer suas compras online com segurança e sem perder tempo. Nessa Black Friday os preços estão imperdíveis para você aproveitar os descontos nas comprinhas do lar. Seja móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, temos dicas de liquidação com descontos e ofertas na Black Friday. Minha primeira indicação e para você que procura organizar sua casa para o fim de ano e está precisando de móveis. Vamos te indicar lojas Madeza, uma loja muito tradicional, muitos anos de mercado e está com uma mega promoção, trazendo preços com descontos de móveis para você e parcelamento nas suas compras. Para eletrodomésticos, as lojas online da Electrolux trazem muitas novidades no mercado, como refrigeradores, geladeiras, máquinas de lavar, lava e seca, micro-ondas e outros produtos muito modernos. No assunto decoração, utensílios domésticos vamos indicar as lojas Kamikado, que está cheio de produtos maravilhosos com muito desconto para você comprar à vontade. Ainda falando de utilidades para o lar temos as lojas Empório das Toalhas, uma loja de cama, mesa e banho, peças para o mundo adulto e infantil. Em todas essas lojas, nesse Black Friday, as condições de compras para o lar estão incríveis. Então entre agora nos sites que estão na descrição do vídeo e ative os cupons que deixei de presente para você. Os cupons têm prazo determinado, então não deixe para depois. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, no próximo vídeo eu já tenho mais novidades para você, e não esqueça dos cupons. Até o próximo vídeo.